E aí galera, aqui quem fala é Lorde Belhoar e estamos aí mais uma vez com o game Daddy Light. Tá, vamos continuar da onde a gente parou aqui. Vamos dar resumo game. Você lembra do posto de gasolina e tal, que ele chega lá e tem uns corpos pendurados, beleza? Vamos lá então, vamos continuar. O que eles queriam dizer, guardar um olho nos sobreviventes? Orders de quem? O Zumbi já levantou, já, vamos passar moendo aqui. Ae, nossa, pular aqui, vamos tentar pular em cima daquele poste lá agora. Ae, oi, pulei, nossa, tá caindo um raio pra caramba. É, nossa, quantos zumbis, galera, agora ferrou. Tá, vamos, vamos ver o que tem que fazer aqui. É, ferrou mesmo. Aí vai, vai, corre, 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 maldito. Corre, Rando. Aí, pula. Pessoal, desculpa aí a demora pra postar vídeo. É que eu fui viajar. Eu tava no bem bom lá na praia. Como que faz mesmo aí, passar aqui. Olha, quase que eu caio. É, vou ter que cair. Nossa, chamei a atenção do zumbi. Aí, vamos subir pra cá. Agora vamos pular ao outro lado. Agora eu tenho que chamar a atenção deles aqui. Agora é só correr. Vai só, cara. Aí. Agora vamos subir rápido pra eles não virem aqui me pegar. Vou pular aqui. E agora, hein? E agora? E agora? Nossa, tudo zoado a cidade, velho. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Que eu acho que deve tá alto. Vocês não tão conseguindo me escutar direito. O último vídeo ficou um pouquinho alto. Peço desculpa aí pra vocês. Aí, eu vou deixar assim. Beleza. Beleza. Dá resumo aí. Agora a gente tem que descer. Vamos correr que não é maluco agora. Aí, eu vou passar aqui por baixo. Apertar esse botão aqui. Não quer fechar. Tá, eu acho que eu tenho que pegar essa caixa aqui. Eu tenho que passar lá pro outro lado. Não. Vai que tem um zumbi lá fora. Eu fico subindo. É, não deu muito certo. Nossa, cara. Eu não lembro o que tem que fazer aqui, mano. Ah, tá. É aqui mesmo. Vou pular. Vou correr. Tá, esse aqui eu acho que eu tenho que apertar que vai vir um zumbi atrás em mim. A hora que eu for mexer nessa alavanca aqui. Nossa, e eu chamando zumbis. Aí, eu vou correr igual maluco agora. Aí, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Aí. Ah, eu acho que eles não passam pelo carro. Beleza. Agora é só pular. Aí. E descer. Agora eu acho que dá pra mexer nesse botãozinho aqui. Aí. Vamos passar pro outro lado lá. E vamos empurrar a caixinha lá fora agora. Vocês podem ver o game tem bastante puzzle, né? E não é nada complicado, assim. Os puzzles do game. É bem fácil de resolver. Nada que você pensar um pouquinho, você consegue já resolver rapidinho. Vou pular do outro lado. Só no modo Altair lá, que é ninja. Nossa. Desculpa a travadinha aí, galera. O jogo eu achei um pouquinho pesado. Mas só que o meu computador não é lá essas coisas também. Então, não posso falar muito. É, eu tenho que pular lá do outro lado. Aí. Nossa. Quase que eu vou pra bosta. Beleza. Vamos correr agora e pular ali. Aí. Aí. Vai lá, Altair. Ou Ezio. Como vocês preferirem. Tá. Vamos correr igual maluco. Aí. Pula. Nossa. Pulei por cima do zumbi. Agora tem que... Ai. Aí. Agora tem que fazer assim. Aí. É. Like a ninja. Numa coisa ali. Subir. E pular ali. É. O Randall também é... É quase um... É quase um Ezio. Quase. O Ezio é mais foda que ele. Não. Não é ali que eu tenho que pular na escada? Correr e pular na escada. Ai. Nossa. Começou ruim. Vamos mais uma vez. Corre Randall. Pula. Aê. Correr e pular agora. Correr e pular. Pula. Aê. Dá uma baixadinha. De leve. Tomar uma ducha aqui. Vixe. Agora tem que descer aqui. Música. Música. Shannon. Deve a Lidia. Não é apenas uma família. E outra. Beleza. Chega de falar. Vamos lá. Isso é o que acontece com a Lidia. Chega de falar. E vamos para ação. Pular agora aqui. Nossa. Morri galera. Morri. Agora fui para a vala. Ai. 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 Virei zumbi. Beleza. Pelo menos você sabe como que é morrer no game agora. Tá. Ele tem checkpoint. E volta do último que eu parei. Não é muito longe não. Ai. É dentro da casa ali. Vamos lá. Vamos pular agora. Nossa. Eu não acredito que eu caí aqui velho. Nossa. Como que eu sou ruim. É isso. Eu sou otário. Tá. Vamos lá. Pula ali em cima. Se eu cair é que eu estou morto. É. Tem alguma coisa ali dentro. Tem alguma coisa ali dentro. Vamos ver o que tem aqui. Ah. Ah. Eu não vou ler isso aqui. Beleza. Vamos para lá. Vamos subir aqui. Não. Não Randall. Seu burro. Pula lá em cima. Aí. Sobe aí otário. Vai seu maldito. Pula que nem um macaco agora. Aí. Pula. Isso. Pula para o outro agora. Pula no cabinho ali. Vamos lá. Isso. Tem um medkit aqui. Se eu não me engano. Se eu não me engano agora. Vou pegar uma arma. Deixa eu ver. Eu me lembro aonde. Aqui. 38 aqui. Agora ele vai relembrar dos tempos que o tio Ben não é o do do Homem-Aranha. É o tio Ben dele. Ensinou ele a atirar. Se eu não me engano. Ben Parker. Desde quando você nunca teve um problema. O foda que é Ben Parker que ele chama. Deve ser uma referência. Não é possível. Eu não sei se eu não me engano. Eu não sei se eu não me engano. A galera deve estar zoando aqui. Tá bom filho. Para de falar. Não dá pra passar. Vai Randall. Dá uns tiros lá que o tempo é curto. Vai. Vamos. Aí. Vamos dar uma mira aqui. Ah tá. É pra tirar. Aonde? Ah tem que carregar a arma né. Senão não atira. Acabado com ele. Agora você tem que me mostrar a sua arma. Vamos dar uma mira aqui. Você vai ver. Aí. Vamos logo. Vamos logo. Aí. Ah tá de sacanagem. Olha onde eu tenho que atirar aqui. Quem que não acerta essa merda né. Quem que não acerta essa merda né. Beleza. Mata o passarinho então. Vai. Nossa. É imortal o passarinho. É cruel. Ele vai levar ele a ser ligado assim. Vamos ele sair da sua miseria. Take a shot Randy. Tirar na cabeça do zumbi. Se eu conseguir né. Ae. Bem no crânio. Tá bom. Já sei que é na cabeça. Agora a gente já sabe atirar. Oh. Vamos. Continuar. O nosso inferno particular. Atirar no cadeado ali ó. E e e e pau. Cadeada de titânio. Obsidian. Ah agora quebrou. Carregar a nossa arminha. E subir. E. Subir pra. Ficar pendurado ali ó. E passar do outro lado daquela cerca. Que a gente não conseguia pular ali né. Pula aí macaco. Vai. Nossa que que é isso. Beleza. Vamos sair no pau então. Nossa já tem um zumbi ali já ó. Já vou meter no bala. Já vou meter bala na cabeça. Aí no resto eu vou no pau. Carrega. Carrega essa merda aí. Vai. Corre. Corre. Corre que tá vindo mais lá ó. Ixi. Fechou. Vídei. Importante que não é tá com 38 na mão agora. Qualquer coisa não é mete pipoca. Aí vai 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 reno, vai reno. Pai se o maldito. Vixe, tá pegando fogo. E agora? E agora? Ah tá. Subi e pular aqui. Subi e pular aqui. Beleza, entramos na casinha Tudo normal aqui E é isso Bom galera Eu vou ficando por aqui Eu vou continuar com a série Do Dead Light Que o jogo é super ultra mega Fodástico Pra ser um jogo indie Eu achei muito legal Aconselho a quem gosta do estilo de game A comprar o game Porque é muito legal A história também é um clichê Mas é bem detalhada É o cara relembrando das coisas do passado E no final tem um fim dramático Como sempre Mas é bem interessante Beleza, então galera Eu vou ficando aqui Se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha Dá um gostei Se vocês gostaram muito Se vocês gostaram da série Se inscreve no canal Pra vocês ficarem por dentro Da série que eu estou fazendo O Dead Light E outros gameplays Gameplays que eu também fizer aqui Beleza, então Um grande abraço pra vocês Fiquem em paz E fui